bom dia senhores passageiros meu nome é Kátia e eu seria motorista dessa viagem nós vamos fazer o trajeto de Petrópolis até Itaipava com aviação Teresópolis peço que apertem os cintos e aproveitem para desfrutar essa linda paisagem que dá um descanso mental aviação Teresópolis agradece a presença de todos e deseja uma boa viagem Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.